Porque esse exemplo não só de pai, mas de homem íntegro, do jeito que ele era aqui, ele era em casa, ele era no serviço, ele era em qualquer lugar. Eu queria que todos os filhos tivessem este pai que eu tive, que esse Brasil ia ser diferente, porque este é um pai e é um homem de Deus. E eu vi esses últimos seis anos que eu cuidei dele, eu trouxe eles todos os dias aqui na igreja, se tinha oração ele vinha, se tinha adulto ele vinha, se tinha batismo ele vinha, ele vinha na igreja, semana tem sete dias, ele vinha assim, doente, mancando, debaixo de chuva, de qualquer jeito, doente de qualquer jeito. Se ele podia, vinha, ele vinha. Ele só não veio na última semana de vida dele, porque eu não deixei, porque ele tinha machucado. Ele tinha cortado a mão, tinha machucado no trabalho, ele gostava tanto de trabalhar, que ele machucou na transaria, e ele é um exemplo para nós, os filhos. E isso que é homem, homem de palavra, homem que cuida dos filhos, não só dos filhos, mas de sobrinhos, de afiliado, de conhecido, quem que ele podia ajudar, ele ajudou. Isso que é um homem de Deus, desculpa eu estar falando desse jeito, mas é com amor que eu estou falando, porque eu amava realmente meu pai. Não só eu, mas todos os filhos, não só eu, mas todos os filhos, e essa última semana, ele teve a oportunidade de ver todos os filhos, todos, olhando, intercedendo pela vida dele. Que é o sonho dele, meus filhos salvos. O sonho melhorou aí durante esses quarenta e sete anos, querendo os filhos salvos. Graças a Deus, alguns já são pastores, e nós vamos ser muito mais, em nome de Jesus, nós vamos morrar, em nome de Jesus, vai ter uma dança na nossa família. Eu amo esse homem, e amo todas as famílias, sabe que eu sou brincadeira, mas eu amo vocês tudo, mesmo gente, mas eu amo. Tá bom? Obrigada gente, desculpa. Nós agradecemos a família, os amigos, que é um bom comportamento, porque o fogo é necessário, o sentimento é necessário. Desespero não, porque não gerado, tem mais esperança, mas, na verdade, nós não estamos esperando, só que, nós estamos esperando o futuro. Agradecemos ao comandante do corpo pandeiro, que atendeu a nossa remisição, os irmãos que foram ali, não pedindo, não subiu essa remisição, pedindo. E eles atenderam, ajudando a possibilidade, ajudando pelo poder, obrigado a todos. Agradeço a todos, que Deus abençoe a todos, e Deus abençoe a todos, e Deus abençoe a todos. O nosso senhor João, que é justamente o depanado do mundo, não é? O senhor João Dias, tudo bem. Muito bom.